Galera, o último concurso dos Correios foi há 13 anos atrás. Esse último concurso agora vai ter 8.433 vagas. Detalhe, galera, nível médio. Eu vou bater muito nessa tecla aqui. Você pode fazer, seu irmão pode fazer, seu vizinho pode fazer. Todo mundo da sua casa tem que fazer o concurso dos Correios. Galera, outra coisa, informação importantíssima aqui para vocês. O salário ultrapassa R$ 5.000. Repito, ultrapassa R$ 5.000. Tudo o que vocês falaram aí, vocês podem fazer, podem ser realizados com esse salário aqui. E outra coisa, esse concurso aqui está top. Não exigirá redação. Foi só um morro de medo de redação. Relaxa que não vai ter redação. Não vai ter teste de aptidão física. Relaxa que se você estiver gordinho, olha os gordinhos da live aí. Se as meninas estão gordinhas, estão fora de forma, não se preocupe que o Correio não quer saber disso. E nem precisa de CNH. Então, repito, não tem redação, não tem TAF e não tem CNH. A única coisa que cobra é que você tenha nível médio. Diga aí. Se não é o concurso uma oportunidade de ouro. Não é uma oportunidade de ouro para você passar nos concursos dos Correios. Aí eu faço uma pergunta a você. Você vai perder essa oportunidade? Você vai perder essa oportunidade? Eu quero que todo mundo responda aí. Você vai perder essa oportunidade e você vai digitar. Eu vou ser aprovado.